Atualmente, a trombose venosa profunda é responsável por cerca de 165 internações diárias no Brasil. De 18 a 29% dos pacientes com trombose têm câncer. Para falarmos sobre esse assunto, no programa de hoje, conversamos com a doutora Lailana Vogel, cirurgia vascular e angiologista. Fique aqui conosco. Interativa 23 anos. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite. Levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia. A energia de quem sabe onde quer chegar. Doutora Lailana, então, muito obrigada por aceitar o nosso convite da Revista Interativa. Olá. Seja bem-vinda aqui. Gostaria que, para a gente iniciar, você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional, como que foi a sua formação de cirurgia vascular. Então, eu me formei em 2014 em Medicina, na Universidade Federal de Santa Maria. Depois, eu fiz a residência em cirurgia geral e cirurgia vascular ali no Hospital Universitário também. E ali eu trabalhei por três anos após a formação como médica contratada. Agora, eu tenho focado mais nos atendimentos do consultório e também tenho realizado exames de Ecodoper, que é um dos exames que a gente utiliza bastante para tratamento, para diagnóstico de trombose. E a gente visualiza bastante a veia. Quando a gente trabalha com isso, a gente tem uma noção melhor de como é que é a textura dela, como é que é o comportamento dessas veias, o normal, e quando tem as suas alterações. E com relação à trombose, doutora, explica para a gente de uma forma mais básica, talvez, que a gente consiga, o leigo consiga entender o que é a trombose, quais os principais fatores de risco e sinais. Como que a gente descobre a trombose? Então, a trombose, ela ocorre quando tem alguma alteração no sangue, ou ele está muito espesso, ou ele está muito lento. E aí, se formam os trombos. No momento que esse trombo se forma, ele atrapalha a circulação sanguínea. Quando a gente fala do sangue mais espesso, a gente tem que pensar no porquê que isso está acontecendo. Se tem algum hormônio em excesso, como os anticoncepcionais, se é algum fator metabólico, como tumores, se é alguma alteração genética, que tem as trombofilias. Então, a gente tem uma gama aí de alterações que podem ter no sangue, que fazem com que ele fique mais espesso. E também a lentificação desse sangue. Então, um paciente que fica muito tempo, uma viagem muito longa, sem mexer as pernas, ou um paciente que teve, por algum motivo, ficar com a perna imobilizada, ou pós-operatório também, em alguns casos, podem acontecer desse paciente ter uma propensão a ter trombose, porque o sangue fica mais lento e assim ele coagula mais fácil. E aí, como é que a gente percebe a alteração? O paciente fica com o fluxo do sangue lento, vai causar um inchaço. Esse inchaço da perna vai se tornar doloroso. Quando a gente diagnostica como médico, a gente olha principalmente a assimetria das pernas do paciente. A gente vê uma perna bem maior que a outra. Pode acontecer de ser nas duas, mas o mais comum é ter um unilateral. E aí, a gente avalia muito também a textura da perna. A gente sente na perna como se fosse uma argila. É um empastamento da perna. A textura dela modifica. Então, a gente acaba vendo os sinais clínicos. E a partir do momento que a gente percebe essas alterações, principalmente dor, o inchaço, a assimetria das pernas, a gente parte para os exames de imagem. O exame de imagem que a gente mais tem, assim, à disposição hoje em dia é o exame do ecodopler venoso, que é onde a gente consegue visualizar a veia. E a veia, ela é como se fosse um balãozinho meio murcho, sabe? A gente aperta ela, ela se colaba. Quando tem um trombo no meio, a gente não consegue fazer essa compressão. E é assim que a gente vê no ultrassom, aquela imagem de não conseguir comprimir. Então, naquele local está com o fluxo obstruído e o sangue não consegue fluir. Certo. E existe mais de um tipo de trombose? Trombose venosa? Trombose arterial? Existe? São doenças bastante diferentes. Assim, as artérias, elas têm a característica de serem mais endurecidos, canos, assim, pelo sangue. E eles passam com uma velocidade maior pulsando. Enquanto nas veias, elas carregam o sangue com uma certa leveza diferente. Quando a gente fala de trombose venosa, ela evolui muito mais com a questão relacionada à embolia pulmonar, que são complicações que podem acontecer. Enquanto a trombose arterial, ela pode causar uma isquemia. Então, ela tranca a circulação no sentido de não chegar ao oxigênio nas pernas, por exemplo. E aí, quando não chega ao oxigênio, podem gerar feridas. Então, é uma situação bastante diferente. E como que a gente pode lidar com esses pacientes, no caso, que passaram por uma cirurgia e aí acabou gerando a trombose, né? A questão de ter ficado, então, com a perna imobilizada há muito tempo ou essas situações de viagens longas. Como que essas pessoas podem lidar com essa situação? Então, assim, uma coisa muito interessante é fazer a profilaxia. Quando se fala em cirurgia, a gente já tem medicações que, às vezes, são indicadas no paciente que faz o pós-operatório. E tem a questão da mobilização precoce, ou seja, o paciente começar a tentar se movimentar, não ficar tanto em repouso, aquele repouso absoluto. Muitas vezes, as pessoas ficam com medo de se mexer num pós-operatório e aí acaba propiciando com que essa circulação fique meio estagnada. Então, a questão de movimentos, até em viagens mais longas, lembrar de levantar a cada duas horas, tentar mexer um pouco o panturrilha, a ponta do pé, é importante pra fazer com que, até a gente tem a dica, assim, de tentar fazer, por exemplo, letras do alfabeto com o pé. E daí vai ter o A, o B, o C, faz o desenho, pra que a pessoa fique mexendo por um período de tempo ali pequeno, mas que ela faça todos os movimentos do tornozelo, pra que a contração e relaxamento da panturrilha facilite, com que ela evite de ter essa trombose. E o exame que você falou é um exame de imagem? Sim, isso é o ecodopler venoso, a que a gente tem, assim, hoje em dia tá muito mais fácil de se conseguir fazer esse exame. A maioria das cirurgiões vasculares tem consultório, mas também, com a tecnologia avançou, hoje em dia a gente tem até no tablet, tem gente que consegue associar com o transdutor. Então, ficou um exame mais fácil de ser feito, o diagnóstico mais precoce. Quando o paciente tem uma suspeição pequena, por exemplo, não é um... ele tá com dor na perna, mas a gente desconfia que seja outra causa, a gente pode, daqui a pouco, pensar no dedímeros pra descartar a trombose. O dedímeros é um exame de sangue que ele se eleva muito facilmente. Então, o dedímeros alto não significa que o paciente tenha trombose, ele tem alguma alteração no organismo. E aí, a gente vai tentar descartar. Se ele der baixo, a gente diz, não, provavelmente não há trombose. Então, ele serve pra gente descartar, mas não faz o diagnóstico. Enquanto o Doppler, a gente visualiza a veia, a gente consegue ver se ela tá se colabando ou não, e se o fluxo do sangue tá sendo levado de acordo com a respiração do paciente, com a alteração metabólica dele. É o exame mais seguro. É o exame mais seguro, que mais tem a curácia pra se descobrir a trombose e fazer o acompanhamento dela também. Porque o trombo, quando a gente vê ele na fase aguda, ou seja, recém se formou, ele tem um aspecto mais escuro na imagem. E quando a gente acompanha ele com o tempo, ele vai ficando com uma característica um pouco mais clara. E também a questão da parede da veia se altera bastante. Até isso, a questão de alterar a parede da veia com o tempo, porque passou menos sangue naquela região, após o período de tratamento da trombose, alguns pacientes podem evoluir com síndrome pós-trombótica. Que é quando tendem a formar varizes em função da trombose que teve antes. Porque a gente tem umas válvulasinhas que ajudam a carregar o sangue nas veias. E aí, quando essas válvulasinhas, elas ficam alteradas, elas não conseguem fazer o trabalho delas, porque elas ficaram meio engessidas. Então, por isso, é interessante tentar fazer o tratamento, a abordagem precoce, começar logo o tratamento, pra que se tenha uma menor chance de evoluir com complicações pós. E até agora, como você falou da varizes, vazinhos, as pessoas que têm muitos vazinhos, ou que já têm essas varizes mais saltadas, assim, mais grossas, é um motivo de preocupação, essas pessoas podem vir a desenvolver trombose, ou não tem uma relação direta? O que tem mais relacionado com varizes é a questão da tromboflebite. Flebite são os vazinhos, então as veias mais superficiais, e aí, quando elas têm alguma alteração, elas podem coagular, e aí fazer nessa região mais perto da pele. Dificilmente vai evoluir pra um caso de trombose venosa profunda, que é quando a gente fala de circulação mais profunda, então, com vasos maiores que vão até o pulmão, ou coisa assim. Então, é interessante fazer o diagnóstico precoce, mas as varizes, elas até estão menos relacionadas à trombose, diretamente, do que a anticoncepcional, por exemplo, que é uma alteração hormonal. Eu ia chegar nesse ponto agora mesmo, pensando no caso das mulheres, né? Quando eu era mais jovem, tinha muito essa questão de o anticoncepcional ser um dos métodos preventivos possíveis, apresentados, mas escutava-se, escuta-se muito falar sobre a questão de trombose. Então, o anticoncepcional, como funciona essa indicação, né? Ele pode, a mulher pode vir a desenvolver a trombose devido ao uso dele? Qual que é a indicação com relação a isso? Os anticoncepcionais, toda a farmacologia evoluiu muito. Então, hoje em dia, a gente tem progesterona sintética, a gente sabe que o estrogênio, que é o grande vilão, assim, pra questão dos trombos. Então, a gente evita indicar a questão dos estrogênios, e cada vez mais a gente tem pílulas com menos quantia de hormônios. Então, assim, é complicado falar pra uma jovem que ela não pode tomar anticoncepcional. Mas a gente tem uma gama de alternativas mais indicadas pra esse tipo de paciente. Então, acho que vale muito a pena fazer uma consulta, conversar com o ginecologista mesmo, pra ver qual é a avaliação certa pra cada paciente. Pacientes com uma idade um pouco mais avançada, tem outras indicações. Pós-amamentação, período porpério, que é um período que também altera a coagulação do sangue, também pode ter algum tipo de tratamento mais específico pra elas. Ah, certo. E os tratamentos disponíveis hoje? Medicação, o que mais a gente pode usar como tratamento, né? A cirurgia, como que funciona depois de diagnosticado? A questão da evolução da trombose, então, ela tem muito a ver com o vaso sanguíneo que ela comete. Então, a gente tem as principais, assim, em região da perna e divisão pra coxa, pra simplificar. Então, quando é mais na parte distal da perna, são vasos um pouco menores. Geralmente, a gente consegue tratar muito bem só com a medicação. Acompanhando, e muitas vezes nem precisa mais internar esse paciente. Com a evolução dos medicamentos, antigamente a gente tinha que fazer a dosagem do sangue, ver como é que tava, se tava bem coagulado ou não. E aí, se era muito fino o sangue, tinha risco de ter sangramento. Se tava muito grosso, tinha risco de fazer mais trombose. Então, era preciso tomar o medicamento e ficar alterando, fazendo o exame de sangue a cada dois dias. Agora não. Agora a gente tem medicamentos muito mais seguros, que reduziram a chance de sangramento. Então, a gente consegue tratar esse paciente de casa. A meia compressiva é um fator que ajuda bastante, tanto na questão da dor, da locomoção do paciente. O paciente começando a se mexer precocemente. Isso foi uma coisa que mudou muito na literatura, que a gente viu a diferença ultimamente. É que antes a gente tinha ideia, o paciente tem trombose, ele tem que ficar parado, sem se mexer, ficar deitado, ninguém encosta nele, porque senão vai soltar o trombo, vai virar um êmbolo. Hoje em dia a gente sabe que o risco está quando se tem alguma trombose mais nas veias mais de cima, como eu falei antes. Mas as distais, até o paciente, depois que ele está tomando o medicamento correto, já foi diagnosticado, até é bom que ele comece a fazer uma atividade física, fazer caminhadas, para a reabilitação ser mais fácil. Porque a gente sabe que se o paciente tem uma trombose, descobriu muito tarde, se ele ficou com a perna muito tempo inchada, a chance dessa perna ficar inchada, às vezes até para o resto da vida existe. Então a gente tem que trabalhar com a prevenção para ele voltar a se reabilitar o mais precocemente possível. E a meia nos ajuda muito nisso. Certo. Mas o paciente uma vez com trombose, sempre com trombose? Ou existe essa cura total e aí volta a não acontecer novamente? Então a gente tem um período de tratamento, dependendo de onde está, geralmente uns seis meses a um ano. A gente tem as fases de tratamento, assim, digamos. Então, a primeira fase, evitar que se tenha uma embolia. Então evitar que esse tronco siga se propagando e vá para o pulmão. Então a gente faz a questão do tratamento inicial com uma dose mais forte até, para evitar essa situação. Que seria a mais grave? A situação mais grave, que pode até evoluir com óbito, no caso da embolia pulmonar. Então, evitando isso, a gente passa para uma fase de tratamento dessa trombose. O trombo pode se reduzir e ele pode ficar ali... Então ele está obstruindo um cano. No momento que ele está obstruindo um cano, a gente vai tentar fazer com que esse cano volte a funcionar, digamos assim. Então ele pode diminuir de tamanho e ocorrer uma recanalização parcial e alguns casos até total. E a indicação de fazer procedimentos mais invasivos, como por cateterismo, trombolíticos, que aí já se pensaria em quase, praticamente uma cirurgia, são para casos, assim, de extrema gravidade. São casos bem selecionados para pacientes que ficaram com risco de perder a perna. São casos bem raros. Sim. E como fica a qualidade de vida desse paciente? Ele consegue... Uma das coisas que eu fiquei pensando com relação ao exercício físico mesmo, por ser uma situação um pouco mais delicada, de ter o maior cuidado, o exercício físico é indicado? Claro, depende de paciente para paciente, de caso para caso. Então, assim, até a questão não só da atividade física, mas era muito comum a questão do afastamento do trabalho. As pessoas, então, com aquela ideia de que tinha que ficar em total repouso sem sair da cama, então ficavam meses, às vezes, sem condições de trabalhar, sem condições de... Mesmo as mulheres cozinhar em casa, porque o receio de ficar em pé. Então, fazendo o diagnóstico precoce, a gente consegue prevenir isso também. Então, o paciente, no momento que ele descobre a trombose, começou a fazer o tratamento medicamentoso, a gente orienta, então, após 24, 72 horas, dependendo do local do trombo, começar alguma atividade de caminhada leve para que ele volte a ter a perna com uma funcionalidade melhor. Claro que a gente pode entrar com alguns fatores para auxiliar na dor, com alguns exercícios mais específicos, mas, em geral, eles acabam evoluindo muito bem. E agora, com a COVID, que a gente teve recentemente, o estouro da COVID, mas temos ainda casos, mas o que aconteceu com a COVID? Os casos pioraram? Como que funcionou isso? O que a COVID-19 atingiu diretamente esses pacientes? Então, como eu falava antes, a questão do espessamento do sangue, né? Ele fica com... A COVID, ela tem esse poder de causar uma coagulação mais fácil. E aí, aumentou muito os casos, teve muito paciente com um quadro tanto respiratório e também com as alterações ali dos membros inferiores, tanto da trombose arterial quanto a venosa. O lado, se a gente pode ver algum lado positivo, é que as medicações antes para a trombose, os anticoagulantes, eles eram muito mais caros. E aí, com isso, se quebrou algumas patentes aí da área da farmácia e liberou vários medicamentos. Hoje, está num preço muito mais acessível. Por isso, a gente está conseguindo internar menos pacientes e acaba sendo uma roda mais tranquila, né? Com a medicação. E o que a gente pode fazer para evitar? Qual que seria os métodos de prevenção? Como que a gente poderia ter uma vida que evite, né, chegar no ponto de uma trombose? Então, a gente vai pensar nos fatores de risco. Os fatores de risco que a gente tem são o tabagismo, evitar o tabagismo, a obesidade também é um fator bem importante. No momento que o paciente é mais obeso, ele tem mais dificuldade de se locomover, tende a mexer menos as pernas. Então, evitar sedentarismo também é muito importante. Quanto mais a gente tem, assim, na curva da incidência de trombose, então, conforme a idade, né, o paciente mais idoso está mais propenso a ter trombose. Mas o que a gente percebe é que um paciente bastante ativo, um paciente que faz as suas atividades diárias, que não tem grande peso, ele acaba evoluindo muito sem passar por essa situação. Então, ter uma vida ativa ajuda muito a prevenir. Hábitos de vida, com certeza, para serem melhorados. Isso aí, tudo para a saúde, né? A questão de meia compressiva nos ajuda, assim, principalmente para viagens mais longas e pós-operatórios. Não seriam situações, assim, para quem não tem varizes ou coisa assim, não chega a ter necessidade de usar. Certo. E os casos mais graves, como a embolia pulmonar, o que que pode acontecer com esse paciente com a embolia? O paciente com a embolia, ele pode evoluir com uma falta de arco, ele vai ficando cansado a ponto de não conseguir fazer, por exemplo, levantar da cadeira, já deixa um cansaço extremo, a ponto de evoluir para uma insuficiência respiratória. E quando não consegue respirar, acaba tendo a hipoxemia cerebral e aí o paciente pode ter, evoluir para óbito. Então, é uma situação bastante complicada, por isso é importante do diagnóstico precoce. E tem muitos casos atualmente, doutora, está trabalhando muito com isso, tem muitos diagnósticos? Felizmente, com o diagnóstico precoce, a embolia não tem mais sido tão comum, mas ainda tem bastante. Pacientes internados, às vezes, então a gente tem medicamentos profiláticos, mas alguns casos podem acontecer também, ou pacientes já com algum tratamento de, como eu falei, os pacientes mais debilitados, com câncer, então esses pacientes acabam sendo mais propensos a isso. E dentro da sua especialidade de cirurgia vascular, quais são as outras doenças mais comuns? As que podem até, como você comentou, alguma pode ser confundida com a trombose, alguma coisa assim, mas o que mais você enxerga, você percebe que é mais comum? Uma situação que é bastante comum é, às vezes, a infecção da perna, que a gente chama de ericipela, que é um quadro que deixa a perna realmente muito inchada, é um lado só, mas a grande diferença dela é que ela tem um calor maior na perna, o paciente, às vezes, evolui com febre, então é uma doença infecciosa. E aí, com o antibiótico, a gente consegue tratar muito bem esses pacientes. Mas, sempre que a gente tem essa ericipela, a gente tem que descartar a trombose também, porque no momento que a gente desconfia, não a perna está assimétrica, a gente tem que descartar, para não deixar evoluindo uma situação mais grave. E existem novas tecnologias, atualmente, para o tratamento da trombose específica? Tem alguma evolução, algo que esteja surgindo, né, esteja já em estudo para o tratamento? Existem alguns tratamentos que, por cateterismo, tentar aspirar os trombos ali, injetar o líquido que reduz a coagulação do sangue diretamente dentro da veia, mas são estudos ainda que, comparativamente com a medicação, não chegaram a se equivaler, porque, por exemplo, se tem uma trombose, você tratar com medicamento em casa e ficar de um jeito tão bom quanto fazer um tratamento invasivo, ainda melhor a gente conseguir só com medicamento. Então, a gente sempre coloca muito na balança a indicação desse paciente e leva muito em consideração também se o paciente tem alguma comorbidade, a idade do paciente, os riscos que esse paciente teria de fazer algum procedimento mais invasivo. Então, a gente leva muito em conta o estado geral do paciente. E existem alguns mitos com relação à trombose que a gente vê, tem tantas doenças que surge um mito, alguma coisa, as pessoas acabam acreditando, né, a desinformação, umas fake news, tem tanta coisa que a gente, o doutor Google, né, que tu acaba pesquisando e aí qualquer, viu um inchaço na perna, uma vermelhidão, alguma coisa, já pensa no pior, né. Quais são os principais mitos relacionados à trombose que tem que desmistificar isso, né, que chega no consultório, chega na consulta, tem que falar, não, calma, não é bem assim. Assim, muito se acreditava que só pacientes jovens não têm trombose, então, hoje em dia, a gente sabe que pacientes jovens podem ter, a questão da dor, nem sempre, qualquer dor na perna é a trombose, até em muitos casos a trombose, ela evolui principalmente com o inchaço do que com a dor. Então, toda, claro, as dores dos pacientes, uma dor que está incomodando, é interessante que se faça uma investigação, mas a gente viu ali quando teve a Anitta, teve numa viagem, ela teve uma trombose e aí aumentou o número de pacientes procurando, sendo que não tinha um queixo, nenhum inchaço, não tinha alterações mais significativas, o que eu vejo muito é a influência do digital, de levarem os pacientes à procura de algum problema nesse sentido. Eu acho que você ter uma atividade física, você ter uma qualidade de vida saudável, você protege de muita coisa. e aí a gente tem que tentar perceber o corpo, se está sentindo alguma coisa, vale a pena fazer uma investigação, mas a trombose, ela já não, para pacientes jovens não é algo tão comum, a gente tem que pensar nos fatores de risco, a questão do anticoncepcional, a questão da obesidade, a questão do sedentarismo, não fumar, estando protegido disso, a gente acaba conseguindo evitar bastante casos. As mulheres na menopausa, tem muitos casos que acabam surgindo? As mulheres, a gente tem a fase de maior risco é principalmente na fase da gestação, por causa do aumento do volume abdominal, comprime uma das veias grandes aqui da barriga, então acaba influenciando os fatores de coagulação na gestação também, e na fase de pós-nascimento bebê, até mais importante do que a própria questão da menopausa. Então, são fatores que é bom ficar acompanhando, é normal as gestantes terem algum inchaço na perna, mas é mais simétrico, elas percebem que as duas pernas estão inchadas, quando é uma perna só e que tem que ficar de olho. Entendi. Agora, você estava falando com relação à influência digital, como os famosos também adoecem, porque uma das coisas recentes também, o caso da Preta Gil, com o câncer dela, que descobriu por causa de uma colonoscopia, e aí como mostrar isso para a população, como na verdade às vezes os famosos conseguem trazer esse tipo de informação útil para a população que devido a um exame preventivo pode acabar descobrindo uma doença. Então, no caso da Anitta, necessariamente não que ela tenha descoberto a trombose, mas algo que ela sentiu e poderia vir a ser e trazer isso para a população, conseguir mostrar para as pessoas que precisam, abrir os olhos que precisa ir atrás quando está desconfiado de alguma coisa. Isso. E a questão assim que a gente vê muito em função do, quando o paciente é mais jovem e teve uma trombose, a gente tem que procurar o porquê. Como eu estou falando no início, a questão do câncer ser muito prevalente nos pacientes com trombose é porque ele altera a coagulação do sangue. Então, a mulher fazendo também, é importante fazer uma mamografia anual, fazer um rastreamento do colo do útero também para prevenir essas situações e isso acaba prevenindo a trombose também. Então, é importante que os pacientes sigam as rotinas assim que a gente diz, uma vez por ano, fazer os exames de rotina é muito importante que daí acaba prevenindo as outras doenças que seriam complicações dessas que a gente acaba pesquisando mais. Sim, perfeito. Você gostaria de deixar uma mensagem, doutora, com relação a trombose principalmente, mas algo de prevenção para as pessoas. Já falamos sobre os hábitos de vida, sobre a qualidade de vida que a gente precisa manter, mas algo mais que você queira acrescentar com relação a uma doença? Eu acredito muito na questão da importância da mobilidade dos pacientes. A questão de eu ter gostado de fazer cirurgia vascular é pensar no quanto a gente traz de benefício na qualidade de vida. Se tu pensa, por exemplo, vou chamar um familiar para caminhar num shopping, a paciente, o familiar não consegue te acompanhar, olhar as lojas porque está com a perna inchada, está com dor. Então, tu tem formas de evitar isso. A forma que a gente tem é a atividade física. Infelizmente, às vezes o pessoal não escuta muito, acaba ficando um assunto repetitivo e às vezes a gente fica até chato com isso. Mas é a realidade. Mas é a realidade. Então, assim, para manter a qualidade de vida, seguir fazendo as coisas que faz no dia a dia, seja, brincar com os netos, os pacientes, às vezes, deixam de viajar até para as termas, por exemplo, aqui do lado, porque ou está com vergonha das pernas ou a perna vai inchar, tem receio de alguma, surgir alguma lesão. Então, é muito importante que tu trabalhe no seu corpo hoje para que daqui a 10, 15 anos seja tranquilo, para não passar por essas situações de acabar se distanciando, às vezes, de bons momentos com a família por ficar com receio, com dor nas pernas e coisa assim. Então, é importante a gente trazer mobilidade e para isso tem que trabalhar com a atividade física. Certo. Muito obrigada, então, doutora, pelas informações, por tirar essas dúvidas para a gente, principalmente depois, como a gente falou da Covid-19 e dúvidas que acabam surgindo, como que a gente pode fazer esse tratamento, quando que a gente procura para descobrir a doença. Então, a Revista Interativa agradece a presença e por você ter trazido esse conhecimento para a gente. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigada. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Grupo Felite. Levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia. A energia de quem sabe onde quer chegar. Deus peito. Deus peito.